Olá, eu sou o Vitor Dueck, gestor da família de fundos Quantamental aqui na Itaú Asset. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como é que a gente faz a gestão do fundo Itaú Quantamental Red. Bom, em primeiro lugar é um fundo quantitativo, tá? Que a tomada de decisão de investimento é feita baseada em modelos matemáticos e estatísticos. Em seguida a gente faz uma análise fundamentalista do que os nossos modelos estão sugerindo para validar a operação. Pode ter algumas situações onde a gente acha que não é válido seguir o que o modelo está sugerindo. Como é que funciona na prática? A gente tem um time de robôs, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua expertise olhando o mercado de uma maneira diferente, sugerindo operações, sugerindo carteiras de investimento. E aí a equipe humana valida o que esses robôs estão sugerindo. Então, para ser bem preciso, vou convidar aqui o capitão desse time, tá? O veterano, o Ed, o mestre em arbitragem estatística, para vir aqui falar com a gente. Ed, vamos contar um pouquinho de como é que você trabalha? Bom, gente, o Ed trabalha da seguinte maneira, ele busca divergências no mercado de ações que num curto período de tempo elas irão convergir. E aí quando ele encontra uma dessas divergências, ele comenta com a equipe humana. Olha, encontrei aqui uma coisa que pode ser boa e a equipe humana vai buscar alguma informação relevante para talvez dizer para ele, ó Ed, essa não, essa não pode. Em geral, ele faz as coisas do jeito que ele planejou, mas em alguns casos a interferência humana é super válida porque o time, às vezes, conhece alguma informação que o Ed não conhece. Esse processo, assim, diligente de avaliar o que cada robô está sugerindo e cada operação que vai ser feita no mercado é feito a cada ordem, tá? Nenhuma ordem vai para o mercado sem uma supervisão humana. Isso é importante porque isso caracteriza o processo quantamental, que combina o fonte com o fundamento. Por trás desse timaço de robôs, a gente tem aqui uma equipe humana que tem uma forte formação acadêmica, pessoal formado em engenharia elétrica, engenharia de computação, estatística, economia e computação para poder desenvolver, programar, otimizar esses robôs e criar e aumentar essa equipe, tá? Então, pensa que a nossa equipe humana é uma equipe que conceitua esses robôs, supervisiona os robôs e nosso papel como gestores é ser um técnico desse time de robôs. O que é importante dizer, além disso, para vocês do nosso fundo? Que o fundo tem um risco controle de risco. A gente tem uma meta de volatilidade de 6%, que diariamente, também através de algoritmo, a gente consegue fazer essa gestão do risco do fundo, tá? E para concluir, eu diria o seguinte, é um fundo que com esse time de 10 robôs hoje, tem bastante diversificação, a gente tem posição em mais de 100 ações entre ações compradas e vendidas. O fundo é long short, né? Comprando e vendendo ações com o objetivo de ser neutro. Neutro ao índice Bovespa, ou neutro a qualquer outro índice de ações. E a ideia aqui é que se a bolsa sobe ou a bolsa cai, não interfere muito no resultado do nosso fundo. Então, em resumo, o fundo Itaú Contamental Hatch é um fundo quantitativo, long short e neutro, que tem bastante diversificação e, talvez, o principal, sem correlação com o índice Bovespa e sem correlação com os outros fundos da indústria. O que torna esse fundo, talvez, um fundo único e que é capaz de agregar valor em qualquer carteira de investimento. Então, se você gostou do que eu apresentei para vocês, sugiro entrar aí no site, olharem com mais detalhe, tem lá todos os robôs que podem conhecer todo o nosso time e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato. Vai ser um prazer responder para vocês. Obrigado pela atenção.